Oi você, eu sou a Fabi e pra quem acompanha o canal aqui há algum tempo já deve ter visto os outros vídeos que eu falo sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, sobre horta, sobre plantas. Já fiz uma vez aqui também uma matéria sobre formas de se reutilizar a borra do café, justamente porque eu acredito que o mundo sustentável, mais do que nunca, é do que a gente precisa. Afinal de contas, nós acabamos de passar por uma grande greve dos caminhoneiros que parou o Brasil inteiro, então muita gente ficou sem legumes e verduras, eu aqui em casa tenho um mortinho aqui, querendo ou não, deu pra gente se virar aqui bastante. E aí, buscando diversos novos hábitos sustentáveis pra minha vida e pro meu cotidiano, eu comecei também a utilizar diversas formas de máscaras, coisas pro cabelo de forma natural, que muita gente chama de beleza vegana. E eu até comprei um livro muito legal, que eu indico pra bastante gente que tá interessado, que é esse aqui, o Guia Completo da Beleza Feita em Casa, é da Sunny Subramanian e Crystal Fiddler. Desculpa, eu realmente não sei falar esse nome aqui, mas ela fala aqui embaixo, faça seus cosméticos veganos. E ela fala sobre diversas plantas e eu tenho muito interesse e cada vez mais me aprofundo acerca das plantinhas que eu tenho aqui em casa. E ultimamente eu andei pesquisando bastante sobre a boa e velha babosa. Também, muitas pessoas não sabem, mas é a tal da aloe vera, que a gente vê principalmente em compostos de gel pó sol e outros produtos pra queimaduras solares e cicatrizantes. E essa aqui, pra quem não conhece, é a aloe vera, a babosa. E ela tem essa ponta e ela é toda espetadinha aqui e aqui dentro ela é bem gordinha, ela tem um gel. E esse gel é utilizado pra bastante coisa, tanto pra uso tópico quanto ingerido. E a babosa é uma coisa muito curiosa. Tem muitas pessoas que tem babosa no quintal de casa, não sabem, não conhecem, não usam, até jogam fora. E aqui na feira de casa, se você quiser comprar uma mudinha um pouquinho menor do que essa, você vai pagar aí de 10 a 15 reais. Então, é uma coisa que quem tem em casa muitas vezes quer se livrar e muita gente que não tem, paga caro pra ter. E aí, pesquisando sobre os benefícios e propriedades da babosa, da aloe vera, eu encontrei a seguinte informação. Riquíssimo em princípios ativos e em sua composição foram identificadas inúmeras substâncias. Entre elas estão polissacarídeos contendo glicose, galactose, xilose, tanino, esteroides, ácidos orgânicos, substâncias antibióticas, enzimas de vários tipos, resíduos de açúcar, uma proteína com 18 aminoácidos, vitaminas, minerais, sulfato, ferro, cálcio, cobre, sódio, potássio, manganês e outras. É tanta coisa que acho que nem come no texto. A mistura de todos os ingredientes ativos na babosa obtida através da geleia que fica dentro da folha é responsável pela amplitude do seu poder de cura. Por exemplo, uma das enzimas é capaz de destruir uma substância formada na inflamação, enquanto outra substância reage com as enzimas destrutivas e corrosivas, apressando sua morte. Possui vitamina C, potássio, cálcio, sódio, manganês, ferro, é inibidora da dor, anti-inflamatória, é boa para os cabelos, para a acne, é coagulante, é queratolítico, ou seja, faz com que a pele danificada dê lugar a um tecido com novas células, é bom também para congestão nasal, antibiótica e regeneradora celular. E muita gente jogando essa preciosidade como se não fosse nada. Isso é praticamente ouro em gel. E aí eu até separei desse livro aqui, ó, essa receitinha aqui, ó, esfoliante corporal de babosa, justamente porque a babosa, ela é tão versátil que assim que você tirar o gel dela, ele pode servir de base para máscaras faciais, para máscaras capilares, podendo ser utilizado sozinho ou fazendo uma misturinha. Aqui no caso dessa receita, o gel da babosa foi utilizado como esfoliante assim que ele foi misturado com açúcar. E aí, passado topicamente e enxaguado em seguida. Por ter ação antisséptica, a babosa é uma das coisas que eu tenho utilizado, principalmente quando surge acne. Eu tenho um problema de pele oleosa, então volta e meia acabam surgindo várias espinhas e principalmente eu tenho um problema com espinha interna. Então fica inchado e não sai para espremer e é aquela coisa que acaba muitas vezes ficando até uma mancha no local. E aí, é só passar o gel de babosa no rosto e esperar secar e depois enxaguar. E além de ter essa propriedade antisséptica para acne, ela também tem propriedades adstringentes, que pode ajudar a prevenir cicatrizes. Acredito que o mais conhecido seja passar o gel de babosa nos cabelos. Isso é uma coisa que eu vi a minha mãe fazendo muito quando eu era criança, mas particularmente no meu cabelo, não funcionou ela pura. Então, pesquisando na internet, eu vi que muitas meninas estavam misturando o gel da babosa com o creme de hidratação. Então, eu vou explicar para vocês agora como é que eu fiz essa hidratação com a babosa. E também, uma máscara facial anti-acne. Então, eu vou mostrar para vocês como é super simples de extrair esse gel de aloe vera. E aí, eu vou mostrar para vocês. 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 Eu vou mostrar para vocês. como elas podem ser maravilhosas e super bem utilizadas no nosso dia a dia. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.